Missão CNA Dubai, representantes de empresas ligadas a alimentação e bebidas e produtores rurais fazem parte do projeto AgroBR que está na comitiva da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil junto a Apex Brasil. Eu vou conversar com o vice-presidente de Relações Internacionais da CNA, Gedeão Pereira. Seja muito bem-vindo. Qual é a grande expectativa para realmente mostrar a todos esses produtores rurais e empresários ligados ao segmento de agricultura, alimentação e bebidas das oportunidades que eles podem encontrar aqui no Oriente Médio? Sem dúvida nenhuma, Renata. O Brasil hoje é uma potência mundial do agronegócio. É inegável. Nós estamos nos primeiros lugares de vários grandes produtos que produzimos neste vasto país, neste país continental que é o nosso, é o nosso Brasil. E partindo deste princípio, a CNA, entendendo este processo, ela começa também a trazer pequenos empresários, pequenos industriais para que possam também trazer as suas marcas e se inserir neste mercado continuamente. Tanto é que nós abrimos um escritório em Xangai, temos um escritório em Singapura e agora nesta missão Dubai estamos abrindo nossa terceira representação juntamente com a Invest São Paulo aqui em Dubai justamente para facilitar a vida destes empreendedores brasileiros que querem se lançar no mundo com seus produtos. E nos parece que Dubai, além de estar no Oriente Médio e o bloco árabe, é o terceiro bloco maior importador de produtos brasileiros, ele também é uma porta para o maior mercado brasileiro que é a Ásia, notadamente a China. Então, nesta posição geográfica que está Dubai e que nos interessou muito e fez com que nós viéssemos aqui para também abrir este escritório pela logística e pela estratégia. Muito obrigada, Renata Maron de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.